Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui com a série de Sonic 2. Vamos lá começar então. A tela aqui é muito monstra, a tela do Cassino, Cassino Night Zone. Calma aqui, nossa, ai, muito rápido. Calma aqui, ai, ai, quase morro, hein, tá meio rápido também o Sonic. Oxe, calma só. Essa é a tela de ganhar vida, pessoal. Se quiser ganhar vida, essa é a tela. Eu acho que a tela que eu mais gostava de jogar era essa daqui. Aff, caramba. Que mentira, meu, fez o desanesso todinho. Caramba, eu acho que a gente mais ninguém cale. Peguei uma vida ali escondida Olha só Oxe, calma, Teio Cadê o Teio? Teio, Teio Cadê você, Teio? Tela muito louca, mano Adoro essa tela Olha Olha o pra lá e pra cá dessa tela que da hora Tem alguma passagem secreta por aqui Tomei a impressão Nossa Olha o tanto de anéis Consegui mais uma vida aqui, né? Tenho nove vidas Vamos continuar Ah não, acabou Ah, não deu pra pegar Mas tá bom, pessoal 3 minutos e 34 segundos Sonic Sonic Watch Trout Action 1 9800 Bom Cassino Night Zone 2 Vamos lá Vamos Teio, vamos O Teio é muito engraçado O Teio é muito engraçado Nossa Calma, santo Vamos jogar aí Que legal 80 anéis Quer ver que eu vou perder tudo? Quer ver? Não vou conseguir a vida Ali, ó O bar que eu quero pegar Cadê? Aí peguei uma vida Vou lá tentar Ah, mas não dá mais Ah, não dá mais Pra ir lá Que merda Acho que eu tô aqui Vai Entra lá Não Entra lá Entra lá Entra lá Aqui, aqui Então Aê Embaixo Ah, vem bastante Duas Aê Vida Vai Aê Ó, ó Mais outra vida 300 508 anéis Pessoal Tá Porra Consegui um monte de vida Ali Agora sim Vamos lá Continuar Aqui Ai Ai Nossa Pensei que ia morrer Vamos Vamos Sonic Essa tela Praticamente Não tem muito Bichinhos de De matar O Sonic De tirar os anéis Vamos pegar Estrelinha aqui Pra ver se a gente consegue Mas é muito Difícil Também Mas vamos tentar Pelo Tablet Ainda mais Difícil ainda Vamos Teio Vamos Teio Vamos Pega Teio Pega Teio Vem Pega Teio Pega Teio Pega Teio Me ajuda Teio Me ajuda Me ajuda Ah não Faltou Ae Boa Teio Tá Seguindo 47 Pega Teio Pega Teio Ajuda Teio Cadê 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 Que eu não to vendo Nada Ai Tudo Daquele Lado Pega Teio Pega Isso Ajuda Vamos Pega Teio Pega Pega Teio Pega Teio Pega Teio Pega Teio Pega Teio 100 Opa Ae 140 Nossa Vou pegar praticamente quase tudo Vai Pega Teio Pega Pega Teio Pega Pega Teio Aqui Vai Teio Vai Pega Aqui Isso 177 Vai Ae 141 Pega Teio Pega Isso 150 Pega Isso Ae 157 Conseguimos Outra Esmeralda Ata Bem Vamos Lá Continuar Tomar Cuidado Agora Que eu Tô Sem Anéis Nenhum Tomar Cuidado Ae Desculpa anéis anéis 12 vidas ao sono mais um check point e o mestre é o mestre eu acho botinica ae esqueci como é que mata ele ae esqueci como é que mata o robô de nico ae droga esqueci como é que mata ele pega o anel pega o anel esqueci como é que mata esse arrombado ae já sei droga ah tive uma boa estratégia agora humm boa estratégia vai logo ai 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 pega a moeda pega a moeda pega a moeda isso isso duas ainda deu só matei só matei me ajuda só matei me ajuda aqui vem tei vem aqui vai que nós estamos misturando ele vai que nós estamos misturando ele ae ae calma calma ai ai pega a moeda pega a moeda eita estou sem moeda vai não destrói que eu estou sem moeda destrói ae ae consegui no finalzinho sem moeda nenhuma 5 minutos e 45 segundos pessoal e eu vou ficando por aqui pessoal quem gostou dá um curtir aí e se inscreva no canal beleza uuuu uuuu uuuu